E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez é, rapaz, estamos aqui no Hangry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... monstro, porque hoje eu vou fazer, rapaziada, a brincadeira que eu vou fazer aqui, ó Que vai sair a batalha do Godzilla vs o King Kong, eu vou tá fazendo aqui, ó A fusãozinha aqui com a skin do Godzilla Eu vou transformar ele no Godzilla com o King Kong Vamos ver se vai ficar maneiro aí, vocês vão botar aquele like, se inscreve no canal Marca aquele sininho, porque eu vou pegar meu telefone aqui, o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada Porque vai ser insano, galera, vai ser insano, deixa eu ajeitar o microfone aqui A parada aqui é louca, eu tenho certeza que vocês vão curtir, rapaziada Deixa nos comentários quem vai ver esse filme no cinema aí, porque vai ser sensacional, cara A King Kong partiu pra cima do Godzilla, rapaziada Mas eu ainda acho que vai ter uma surpresa aí, hein, galera Eu acho que a batalha não vai ser só eles dois, tá? Vai ter mais coisa aí, beleza? Vamos lá, rapaziada, isso aí, galera, ó Tá vermelhão ele, boladão ali Ó, já vamos colocar o primeiro blackzinho ali, ó Ó, garoto, segundozinho aí, ó Tudo, galera, tudo black, é isso mesmo, rapaziada, é isso mesmo Deixa aí, galera, olha isso, rapaz Tá bonito demais, cara, olha lá Caraca, os dentão, ó Nervoso, moleque, nervoso A cor é totalmente do Godzilla A cor é totalmente do King Kong E o resto é Godzilla, né, rapaziada É só fazer uma zoeirinha, uma brincadeirazinha aqui Vamos ver se a gente se sai bem nesse mapa aqui, rapaziada Ih, rapaz Olha isso Eu pensei que eu era full, malandro Tá doido, rapaziada, tá doido Não tô full aqui, brincadeira Caraca, malandro, é na moral Mais skin, mais bolada, malandro Mais embolada mesmo, destrói os prédios todinhos aí Porque a gente aqui é Kingzilla, mano É God King É, God King God Kong, o que for, malandro O que for Deixa nos comentários aí qual seria o melhor nome pra essa fusão aí, galera Deixa nos comentários aí Se tivesse uma fusão aí de Godzilla com King Kong Qual seria o nome que vocês colocariam, tá, rapaziada Vambora, rapaz, esse poder dele é surreal, galera Surreal Eu até agora não consegui entender no clipe Quem viu o clipe também, deixa nos comentários aí O porquê que o Godzilla não mirou no corpo do King Kong o poder, tá, galera Mirou no machado que tava na mão do King Kong ali A arma que tava na mão do King Kong ali Aquilo eu não entendi nada Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Ih, moleque Tá bonito, rapaziada Tá bonito Você que tá chegando agora no canal Nunca jogou esse joguinho Baixe O nome do jogo é Hungry Shark Evolution Só colocar aí o que vocês acham na Play Store fácil O jogo é surreal O jogo é lindo demais O jogo é top demais mesmo São várias criaturas espetaculares, tá Mas eu tô mostrando pra vocês aqui o Godzilla aqui God King, galera God é... God Kong, o que for, rapaziada Vambora, pega isso daí Febrinha de ouro aí, bonito Show de bola Tá bonita a parada aqui, hein, galera Tá bonita a parada aqui É, garotinha É isso aí, rapaziada É isso aí Vambora, galera Vambora, pega tudo que tem direito aí, tuba Pega tudo que tem direito aí É tuba, Godzilla E King Kong É tudo junto É tudo junto, rapaziada Tudo junto aqui Porque a gente aqui, o quê? É carne de pescoço, tá, rapaziada O divertimento aqui Tá em primeiro lugar, hein, galera O divertimento aqui Tá em primeiro lugar Caraca, olha isso Tá doido, moleque Tá doido Tá espetacular, moleque Tá espetacular Vambora, vambora Isso aí É, molecada Tá destruindo os prédios todinho, moleque Ativou o poder Ih, não vou entrar no portal, não Cara, não entra no portal, não Vambora Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí É isso aí, ó Desarma essas bombas todinha aí, rapaziada Desarma as bombas Opa, opa, opa Ih, ó Me gritaria, né, cara Também Os humanos é como? Os humanos é fraco Aí fica aqui esses gritinhos aí, galera Fica esses gritinhos aí de medo Beleza Tá maneiro Opa Joguei a bola lá, pautão, hein, galera Ih, ali o Homem Peixe Alô, homem tubarão Alô, homem tubarão Pisa nele Em cima da bola Matamos ele Show Aí sim, moleque Aí sim Boa Tocou o tambor, galera Tocou o tambor Aí agora cobra fuma Ih, moleque Vamos lá, tuba Vamos lá Pega geral Pega um Pega geral Tubarão é mal Vambora Passa por aí, tuba Passa por aí Caralho, agora tá vindo as coceiras aqui Meu Deus do céu É isso aí, tuba É isso aí Ih Febrita, galera Acabou, galera Acabou É, molecada Tá bonito de se ver, hein, galera Tá bonito de se ver Vamos lá Uh, rapaz Sumiu ali, viu Sumiu Caraca, da cor da pedra ali Sumiu O... God 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 King É O que vocês quiserem chamar Aí tá chamado Vamos ver, rapaziada Vamos ver Pegamos o papaizão aí Febrinha de ouro É, garoto Destruímos o barcão ali Vamos lá, tuba Vamos lá Destruímos o outro Submarino bolado ali Pegamos o Seu Cobocar Ih, moleque Tomo carne de pescoço Galera Tomo carne de pescoço Eu quero pegar os novos tubarões ali O Kraken e o outro, tá Pego de fogo aí O que cospe fogo dentro da água A galera fica abismada Fala que não tem sentido Ter um tubarão de fogo Cara, aqui tem sentido, mano Aqui é Hungry Shark Evolution É isso, garoto Queima geral Vamos lá Pega todo mundo aí Que tem direito Pra parada aqui Ficar insana Ih Já era, moleque Já era Caraca, ele ficou muito bonito Acho que ele ficou muito linda, cara Na moral Ficou muito linda mesmo Vambora Ih, parceira Aí sim, garoto Aí sim Caraca, jogou tudo pro alto Rapaziada Jogou tudo pro alto aí Gaiola das popozuda Ih, rapaz Que isso Ah, agora acertei Mata geral Isso Mata geral aí Porque a gente aqui é mal mesmo Coupadinho Não tem caô Vamos lá, rapaziada Vamos lá Pisa 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 nele Ha, ha, ha Moleque Ele é mauzão, galera Ele é mauzão Olha isso Que cenário lindo, galera Olha isso Caraca Ficou espetacular, hein, galera Ficou espetacular aí, ó Boa Pega geral Pega geral Caraca Opa Opa, opa, opa Pegamos aqui Rapaziada Que sono é esse, mulher Que sono é esse Tubarão tá cansado, rapaz Tá cansado aí Não gravei vídeo esses dias aí Passando mal pra caramba Final de semana Dois em segunda-feira Trabalhei muito, rapaz Cansadastro Mas tá maneiro Vambora aí, tuba Vambora que a gente vai conseguir As paradinhas aqui Todinha aqui, hein Vamos lá passar pro setorzinho lá Vamos ver se a gente consegue Pegar o cara de gente O peixe cara de gente Será que tá aqui? Ah, ele ali, ó É, moleque Aí sim Boa Vamos lá, tuba Vamos lá Pega todo mundo aí Isso mesmo Ih, rapaziada Vamos lá, rapaziada Vamos lá Porque o divertimento O Teddy, né Vamos pegar o Teddy, cara Vamos ter que pegar o Teddy aqui Todo mundo sabe Que a gente faz as gameplay Não deixa o Teddy pra trás, né Vamos lá Boa Show de bola Ih, moleque Pegamos Missão dada É missão cumprida Caraca, os dentes tão brancão, mano Aí, na moral Nem precisa de dentista Branquinho, branquinho, branquinho Vamos lá Vamos pegar aqueles caras ali, ó Isso Pega o outro Vamos lá, tuba Pega o outro aí, ó Ih, ó Trava, trava, trava Vamos, vamos Ih, caraca Passei direto, mano É o helicópterozão ali Beleza Show de bola Morri Que merda, hein, galera Que merda, hein Morri aqui É, não teve jeito Então, rapaziada Deixa aí nos comentários de vocês É o que vocês acharam Nossa brincadeira aí Essa fusãozinha aí Deixa o nome ideal Pra essa fusão aí De Godzilla com King Kong, tá Topzera demais, beleza Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Vai botar aquele like Se inscreve no canal Marca o sininho Porque o couro vai comer A cobra vai fumar Tamo junto Abração Fui 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 Fui